Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista OE, original, unique, individual, em edição número 4, que é válida aí nos meses de agosto a outubro de 2023. Vamos ficar então por dentro aí de toda a revista, lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, e se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Vamos então conferir aí todos os detalhes da revista. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto